Então, trazendo algumas informações aqui sobre o acontecimento das chuvas nesses últimos dias em Tangará, tivemos bastante prejuízos. Tivemos pontos de alogamento aqui na cidade e no interior, inundações. Tivemos prejuízos em danos materiais em residências, foram sete residências. Teve três desabrigados, que a gente tem um abrigo, foi aberto o abrigo. Foram dez desalojados, com prejuízos em casas danificadas. Nosso interior, então, a gente teve bastante prejuízos nas estradas, estragos, boeiros. Ainda estamos com uma ponte interditada em tempo indeterminado. Ainda temos oito pontilhões com prejuízos também, com estragos. As estradas do interior já estão liberadas, somente entre Linho e Bracatinga, que o acesso não está ainda aberto por tempo indeterminado. As demais escolas estão liberadas, os alunos já foram todos também liberados para voltarem às escolas, transporte escolar. Na parte urbana do município, então, só temos esses problemas com as residências, que temos duas casas interditadas, com um abrigo aberto, e com as casas com danos, que teve cinco casas danificadas nesse caso, que só foram prejuízos materiais, mas não mexeram em estrutura. Com respeito dessas duas casas interditadas, elas serão remanejadas para aluguel social. Já estão à procura de um aluguel social para colocar elas, tirar do abrigo e colocar nos alugueis sociais. E, futuramente, essas casas serão pedidas pela defesa civil também, para elas terem no mesmo local. Agora a gente começa o nosso trabalho de recuperação das vias de acesso do município, das estradas e vias rurais, e a colocação desse pessoal que está em abrigo nas casas.